Uzoê! ingressos pra festa de um ano do Fusoena TV, quinta-feira agora na Nute da Barra. Vai ficar de bobeira? Adiciona logo a gente aí, que enquanto isso a gente vai chamar a quarta matéria, gravada em Tiradentes, Minas Gerais. Aí você deve estar me perguntando, ué, o Fusoena TV não mostra só Noites do Rio de Janeiro? É, agora a gente está ultrapassando fronteiras. Fomos convidados a cobrir um evento chamado Ex-Terra. Não vou falar muito não. Mostra aí pra galera, gordinho. Fusoê! Nossa equipe não está pra brincadeira. Pra nós do Fusoena TV, não existe limite quando o assunto é diversão. Colocamos a mochila nas costas e a convite da produção do Ex-Terra, pegamos a estrada rumo à cidade histórica de Tiradentes, em Minas Gerais. Claudinho Macedo, como sempre, ficou todo espalhado e foi logo dar um rolé pra conhecer tudinho. Um dos pontos históricos aqui de Tiradentes é essa estátua. Eis aqui Joaquim José da Silva Xavier. Inclusive você, telespectador ignorante, não deve saber que ele sim é Tiradentes, o cara que dá nome à cidade onde acontece o Ex-Terra. Inclusive está na hora da largada. A gente mostra agora. 3, 2, 1, valendo! E foi dada a largada. A competição com provas diurnas e noturnas reuniu cerca de mil atletas, amadores e profissionais que se superaram em um desafio de 52 km de corrida e pedalada, com muita lama, trilhas escorregadias e até alguns buracos. Galera, a competição é de força, é de resistência e você vê o que os caras têm que enfrentar. Por aqui, vão passar os ciclistas. Vocês podem ver que é super estreito esse pedaço aqui, especificamente. Escorregadio porque choveu, tem lama e olha só, aqui do lado um mega buraco, uma cratera pra atrapalhar, mas é isso que faz o evento ser gostoso e o cara se superar cada vez mais. 2, aqui ele está se escondendo, o cara é fotógrafo e se esconde da cama. Eu quero que vocês vieram de onde? De Porto Alegre. De Porto Alegre. Tem gente do Brasil inteiro cobrindo o evento. Vocês já acompanharam outras etapas e já estão acostumados a cobrir esse tipo de evento, né? Isso aí, a gente já cobriu o Ouro Preto, a Karina agora foi pra Comotion e a gente já está emendando aqui direto no Xterra Tiradentes. E tem qual a maior dificuldade de cobrir um evento como esse? Que a gente fica pra cima e pra baixo? Acompanhar as equipes de ponta. É difícil a imprensa conseguir chegar e acompanhar os atletas porque eles passam por lugares que os carros não passam. e a gente correndo, pedalando nós não chegaríamos, nós somos atletas. E os profissionais, e a gente ia de bobeira. Obrigado, gente. Nossa loirinha Lara que não estava de bobeira também deu ar da graça depois do pôr do sol e foi conferir o desfile da Gripe Elos. Depois de um dia inteirinho de competições e o Claudinho super cansado foi dormir, eu vim aqui conferir o desfile da Elos em parceria com o Xterra. Funciona TV? Vem ver! Pensa que acabou? Que nada! O final de semana foi intenso. Na praça de onde aconteceu o desfile, a galera partiu pra uma super festa fechada em comemoração ao evento. Eu tô aqui com a Cintia, ela que é gerente de marketing da marca Elos. Cintia, conta pra gente como é que surgiu essa parceria da marca Elos com a Xterra. Nós conhecimos a Xterra como uma marca de aventura e aí resolvemos unir as duas marcas e fazermos uma linha que vai ser lançada no ano que vem, coleção Elos Xterra, Xterra Baelos. Então tá dada a dica. Ano que vem tem mais adrenalina, esporte e muita diversão no Xterra pelo Brasil. Uso E!